Os testes rápidos começaram a ser feitos na capital há cerca de duas semanas. Os primeiros a serem testados foram os profissionais da saúde de 13 CAIS, UPAs, SIAMIs e maternidades que atendem urgência e emergência. Basta uma pequena amostra de sangue e o resultado sai em 15 minutos. O exame é para detectar a presença de anticorpos no organismo e ajudar a Secretaria de Saúde a investigar o comportamento da Covid-19 em Goiânia. É o chamado inquérito sorológico. O inquérito sorológico, o inquérito epidemiológico que o município já está fazendo em profissionais de saúde e que vai iniciar também a semana na população, é para verificar como que o vírus está sendo distribuído nessa população. Então se a pessoa foi infectada ou não, independente se ela teve sintomas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 300 testes já foram realizados. Desses, quatro deram positivo. As pessoas já tinham contraído a doença. Goiânia recebeu 7.200 testes rápidos do Ministério da Saúde e comprou mais 25 mil que, segundo a Secretaria, devem chegar até o dia 18 de maio. Apenas uma porcentagem dos profissionais da saúde escolhida por sorteio vai ser testada. A expectativa é que já na semana que vem o exame comece a ser feito também na população em geral. A gente vai fazer nos sete distritos sanitários, independente se tem caso positivo ou não, e a população não precisa se cadastrar em nenhum local, em nenhum site. A gente vai fazer o sorteio por quadra e lote, é de forma voluntária, a população não tem obrigatoriedade de fazer esse teste. Desde a semana passada, Goiânia também fez uma parceria com o laboratório e está realizando o teste PCR, que identifica a presença do vírus de forma precisa. A capacidade é de 50 testes por dia. Para o superintendente de vigilância em saúde, com mais exames sendo feitos, o número de casos confirmados da Covid-19 certamente vai aumentar na cidade. Existe a possibilidade de aumentar o número de casos confirmados, então a gente vai ter uma noção um pouco melhor dos casos sintomáticos aqui no município com essa aquisição de teste pelo município.